Bairro São João, a movimentação policial começou na madrugada desta quinta-feira. Os alvos eram criminosos que estavam perturbando a vida das famílias de bem da comunidade. O principal alvo, um homem que teria sido o autor de um estupro de adolescente em uma estrada rural próxima ao bairro algumas semanas atrás. Segundo a doutora Franciena Alberton, delegada-chefe da especializada em Pato Branco, o suspeito, de 28 anos após o crime, passou a ameaçar a família da vítima. Durante as dirigências, foram encontradas drogas e munições. No dia 12 de outubro do corrente ano, a vítima acompanhada da mãe, a vítima menor de idade, conta 16 anos, procurou a Polícia Civil e noticiou que tinha acabado de ser vítima de estupro, praticado mediante grave ameaça, empregada com arma de fogo. O acusado teria aproveitado, era conhecido da família, ela teria pego uma carona com ele e, nesse momento, ele desviou o caminho, levou até uma estrada rural no bairro São João, onde não há movimentação, e lá, com o emprego de uma arma de fogo, obrigou que ela se despisse e com ele mantivesse relação sexual. A vítima chegou em casa extremamente abalada, chorando muito e relatou os fatos da mãe, que imediatamente a trouxe até a Polícia Civil. Foram feitos todos os atendimentos necessários, encaminhamento da vítima para exames periciais e, em diligências, esse investigado não foi mais localizado. Desde então, ele ficou foragido e desaparecido. Este é um recado claro da polícia. O bairro São João não é uma terra sem lei. É um lugar de gente honesta e trabalhadora. Quem optar pelo crime aqui não vai ficar impune e terá que se avistar com a justiça, que os tratará com punhos de ferro. Foram cumpridos, então, cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. Para a delegada, não resta dúvida de que o alvo preso foi o autor do estupro e das ameaças, inclusive um atentado a tiros contra a família da vítima do estupro, para que eles retirassem a queixa junto às autoridades. Há fortes elementos que comprovam, de fato, a materialidade do crime de estupro e também da coação no curso do processo praticado logo após ele. Essa facção, esses elementos, eles exigiam que a vítima e seus familiares retirassem a acusação, a denúncia da polícia civil, sob a alegação de que quem teria que fazer esse julgamento seria a própria organização criminosa, que eles fariam o julgamento e eles fariam a punição caso se confirmasse que o crime ocorreu.